educação, porque o ProUni abriu hoje as inscrições com mais de duas mil bolsas de estudo aqui no estado. Então deixa eu voltar a falar com a repórter Vanessa Braz, que tá por dentro desse assunto, não é isso Vanessa? O que a pessoa tem que fazer para conquistar uma bolsa dessa? Então Karine, existem alguns critérios para quem pode concorrer a uma bolsa no ProUni. ProUni é um programa que direciona bolsas integrais e também parciais a estudantes que cursaram o ensino médio completo em escolas públicas ou foram bolsistas em escolas privadas. Também é direcionado para pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino, desde que concorra a bolsa exclusivamente para os cursos de licenciatura. Vale salientar que é necessário ter renda familiar bruta mensal por pessoa de 1,5 salário mínimo para poder concorrer às bolsas integrais e para as bolsas parciais, que são aquelas de 50% do valor da mensalidade. A pessoa precisa ter renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos. E aí Karine, essa inscrição pode ser feita através do site, o endereço é esse, siteprouni.mec.gov.br, siteprouni.mec.gov.br. Essa inscrição pode ser feita até às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira. Então começou hoje, segue até a sexta-feira. São mais de 169 mil vagas em todo o país, mas como você disse, aqui na Paraíba são pouco mais de 2 mil vagas. 1.094 para bolsas integrais e 988 bolsas parciais. Karine, volto com você. Mais uma oportunidade para quem quer aí ter um curso superior, né? Ontem a gente falou aí do Sisu, que teve a chamada do segundo semestre, ainda ia ter mais uma outra chamada e agora essa oportunidade do Prouni. E ainda tem agora, viu? Uma conversa séria que eu vou ter sobre o seu futuro profissional.